Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, estamos aí com novidade, exatamente. A Sony resolveu finalmente trabalhar, fazer o marketing de God of War Ragnarok. E ela soltou agora uma série de vídeos com artes dos personagens, inclusive com personagens inéditos que a gente não viu ainda em gameplay. E tudo muito bonito, muito legal. E a gente vai trazer aqui um resumo, um react, um reagindo para vocês. O canal tá virando quase que um canal de react, né? Então, caso tu queira saber a respeito dessas artes, ver esse marketing retardado da Sony, eu digo retardado não de maneira ruim, negativa, não, mas atrasado, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um beijo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, vamos começar aí com esse daqui que seria o urso e o lobo. Tem nome, viu, guys? Tem nome cada um deles. Vamos lá. Só traduzindo aqui, pai e filho, urso e lobo. Deixando aqui uma tradução rápida e simples pra vocês. Passaram-se vários invernos, Atreus agora é quase um homem e busca sair da sombra do seu pai. Basicamente seriam isso. Que ele é quase um homem agora. Adolescente, né? Adolescente, aborrecente, né? Tá falando que Kratos, ele nunca foi tão cuidadoso como ele é agora e que tudo que ele faz é buscar proteger o seu filho, né? Bonito, bonito, né? Perceba que isso aqui é um vídeo específico do Cleitão da Massa e do Mateus, né? Esse daqui já é um feito específico para os anões, percebam aí. Show, que perdi a tradução aqui. Ah, tá falando sobre o orgulho dos anões e tudo mais, papapá, né? Mesmo apesar da... Mesmo apesar da opressão dos Aesir, mesmo apesar da opressão do Odin. Ah, tá falando sobre o trabalho deles, né? Com Forja e tudo mais. Ponto interessante essa imagem. Perceba quem a gente tem aqui. Faye. Faye, ruivinha, né? Igual a gente já sabia que ela era. Tá aqui, Faye. Leviathan. Brock, Sindri. Durlin. E aqui um cachorrão. E aqui um cachorrão. Engraçado esse cachorrão aí. Tá falando que eles são os melhores ferreiros dos nove reinos. Olha que coisa significativa, galera. Brock, Sindri e seus maiores filhos não vão te esquecer. Legal também. Ficou bem bonita essa daqui. Gostei bastante. Pra falar assim, com o passado, cheio de diferenças. Brock, Sindri e seus maiores filhos não vão te esquecer. Após trabalharem como fornecedores de ferro pra Kratos, né? E aí, a gente tem agora uma visão do que é os anões em si. Porque eles não são os únicos anões. A gente já viu nos trailers, né? Que a gente vai ter uma exploração no reino dos anões. E inclusive a gente vai ter contato com Dunlin. Que é um outro anão. E ali deixa entender que a gente talvez veja Faye. Porque Faye estava ali. Perceba aqui, ó. Isso aqui é Faye, guys. Isso aqui é a Faye. Essa imagem já foi vazada anteriormente, né? Revelada anteriormente. Não é uma novidade. Mas é bem legal ver isso daí agora ilustrado com uma narração também, né? Agora a gente tem, claro, uma versão diferente com o nosso querido Tira aqui em foco também, né? Olha que legal. Uma mesa de jantar, guys. Olha, todo mundo jantando. Perceba que é uma mesa de jantar. Temos aqui o Sindri, Brock, Matheus, Menino Matheus, Cleitão da Massa e o Tira. Vamos lá. Agora tem uma cena familiar. Olha isso aqui que eles falaram. Essa é uma cena familiar, por mais que pareça ser uma família muito louca, um grupo muito louco. É algo... Como que é? Algo peculiar que você vai ver ao longo dos Nove Reinos, né? Você está tentando deter o apocalipse, mas isso aí pode ser, claro, a sua última chance de aproveitar momentos como esse. Compartilhando uma boa refeição e falando de histórias antigas com seus amigos e família. Isso daí lembra a gente sobre o que lutar. Então, olha que legal. Tyr vai ter momentos de família com Kratos e Matheus. Tyr e Kratos, Tyr, Brock e Sindri vão estar juntos sempre. Eu achei interessante. Esse lugar aqui não é a casa do Kratos, hein? Então, eles vão para algum lugar. Será que seria a casa do Tyr? Será que seria a casa do Brock? Será que seria a casa do Sindri? Aqui a gente já parece ter algo mais ali focado na narrativa da Freya, né? Com o Baldrón. É difícil imaginar a dor de perder um filho, né? Uma criança. Mesmo quando ele era um monstro... Fala sobre as perdas da Freya, que ela perdeu muito, que não é somente o próprio Baldo que ela perdeu, né? Ela também perdeu os Vanina. Está falando que a vingança sempre é um caminho difícil, escuro e doloroso. E falou que a antiga Rainha das Valkyrias... Que essa ex-Valkyria, né? Busca, no caso, uma forma de recuperar... Olha que coisa engraçada. Uma forma de recuperar a paz, encontrar paz após tanta desgraça. Muito legal, né? Gostei dessa parte também. Agora, o último vídeo, né? Seria esse daqui. Os Aesir mandam sobre os Nove Reinos desde Asgard, né? E não de forma benevolente. Olha, tu vê. Basicamente, ele fala que a fome de Odin por conhecimento seria isso? E poder também, né? Ah, interessante. Olha aqui, que a família se mantém leal a isso. E que todos eles se dispõem a ajudar. E que cada um de uma forma. Porque cada um é definido por um rank, né? Thor é, no caso, o seu mais poderoso. Primeiro e primeiro, agora, com o Ragnarok no horizonte, o Aesir prepara para a guerra, enquanto os Realms esperam em medo. Olha pra tu ver. É, Thor é o seu mais alto nível de poder do exército Aesir. É a mão direita de Odin. Aqui você vê Odin. Aqui você vê a esposa e filha de Thor, né? No caso. Essa daqui seria... Ah, esqueci o nome dela aqui agora. Aqui você tem Baldur. Aqui você tem o próprio Magnin Mod, né? No caso. Essa daqui é a Rainha Sif, né? E essa daqui é a filha... Trude. Trude. Então, essa é a família de Thor. Aqui temos Thor. E aqui temos Odin. É, Hugin e Munin aqui no alto. E olha que legal. Os Nove Reinos vão tremer. E o mais interessante é que isso é falado aqui no trailer já. Que o Thor é a maior força de guerra de Odin. Então, ele seria o poder bruto de Odin. Isso daí foi algo que eu falei durante bastante tempo, né? Que talvez Odin não seja um bardo e forte guerreiro, né? Que consiga sair na mão com o Kratos. E talvez ele não precise. Por quê? Porque ele tem Thor, porra. E o Thor é o senhor da porrada. É o senhor da treta. É o senhor do leque, leque aí, moleque. Entendeu? Então, pra que ele vai precisar do nosso querido poder bruto? Ele tem o Thor, que é o poder bruto dele. Muito legal. Achei bem interessante. Gostei do que eu vi aqui agora. E creio eu que muita gente também vai gostar disso daí, né? Bem, meus amigos, comentem aí. O que vocês acharam a respeito disso tudo? O que vocês acharam a respeito dessas novidades? Muitas novidades a respeito do nosso querido Thorzão da Massa. Thorão da Massa. Queridão, bonitão, gatão, lindão. Quero saber a respeito disso tudo, hein? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e... Fui! 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 Tchau, tchau.